Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Como viver esse evangelho no dia de hoje, Deus nos deu o seu próprio filho para a nossa salvação. E o que compete a nós? Crer. Só isso? Sim, crer é confiar em Jesus, aceitá-lo como guia, como mestre, segui-lo ouvindo a sua voz, a sua palavra. Isso é suficiente, pois para Deus não agrada condenar, ele quer salvar, quer que vivamos. Não agrada a Deus a morte de ninguém. Ele é o Deus da vida. Amém. Amém.